Olha a arrumação. Dois cavalos no quintal. Pra quem não sabe, esse aqui é nosso quintal. É um terreno que é nosso aqui ainda. E agora o vizinho tem cavalo e botou pra comer solto. Olha o jeito. Amor, qual de a um antinê que tu prefere? Eu, esse? Ah, você. Tu não quer não, esse prefere eu, né? Não quer não, é. Então eu vou começar assim. Terça-feira, dia 18, 19, dia 19. Eu não consegui mostrar os pedidos que saíram ontem. Foram porta-moeda, porta-cartão. Mas eu tô sempre postando foto e vídeo lá no ateliê, que é no Instagram. Se você não segue a gente por lá, vai lá seguir. Que lá a gente, todo dia, quando tem produto pra finalizar, né? Que tá pronto, eu tiro foto. Porque lá é o nosso, como se fosse o nosso catálogo, né? O Instagram. Então lá eu sempre posto tudo. Aqui no canal, às vezes, eu não consigo gravar. Na correria de entrega, eu não consigo mostrar pra você. Esse aqui, vou finalizar ainda os vivos. Que é uma bolsa que vai ficar linda. Aqui foi o pedido que eu já finalizei. Tá no ponto já de entregar. Esses aqui vão pro interior. Esses aqui vão pra outro estado. Mas a mãe da bebezinha vem pra Fortaleza passar o Natal com a família. E vai levar o pedido dela. Esse aqui é pra uma igreja. Agora eu vou fotografar, ó. Já tá aqui separado as frases pra gente tirar foto e postar. Essa bolsa, ela ficou bem bonita. É uma maleta, ó. Olha que linda. Ela tem esse bolso na frente. É um bolso verdadeiro. Tem um bolso aqui. Bolso forrado. Bem bonita. E tem esse bolso grande. E tem essa... Ela é toda no verniz, né? Tem essa alça que é no verniz. E esse foi o resultado. E essas aqui eu vou já tirar foto. Que é as da Dora Aventureira. Como estamos nesse dia... É... Queria te mostrar a peça pronta. Tá por aqui. Olha só. É um estojo. Um estojo escolar. Eu já passei o dia nesses estojos. Ó. Eu fiz esse aqui pra te mostrar no vídeo. Tava chovendo agorinha. Falta esses aqui. Fechar. E falta esses aqui também. Que o Berk finalizou agora de noite. Colocou o zíper. Mas eu vou finalizar o dia por hoje. Porque eu tô muito cansada. E o Luigi também. E... Eles não dormem sozinhos. Tem que banhar ele pra dormir. Pera aí que eu vou aparecer. Toda arrupiada. Deixa eu ajeitar a luz assim. Não. Melhor sem. Toda arrupiada. Nesse dezembro. É a primeira vez que eu trabalho. Até de noite. Eu acho. É. Que eu me lembrei. Hoje foi a primeira vez que eu trabalhei. Até mais tarde. Porque eu tive que sair. Né. Hoje a tarde eu saí. É... Pra resolver pagar a conta. Né. Hoje graças a Deus. A gente pagou a última conta do carro do ano. Né. Nosso carro é financiado. E hoje nós pagamos a água. A luz. E pagamos o carro. A última parcela do ano. Né. Nosso carro. Ele tá acabando. Falta só um ano e três meses. Pra gente conseguir fechar o financiamento. Isso é motivo de muita gratidão. Né. Tem um bichinho fazendo barulho. É. Quem nos acompanha sabe o quanto a gente passou por uns aperreios. Né. Quando a gente comprou o nosso carro. O Senhor. Mas o Senhor. Ele tem sido fiel conosco. Tem cuidado de nós. Mesmo nós não merecendo. Né. Nós não somos merecedores. Mas o Senhor. Ele derrama sobre nós a sua graça. E. Eu tava falando. Até falei em outro vlog sobre isso. Né. Que cada mês. O Senhor faz um milagre diferente. Né. Cada mês. É. O Senhor envia clientes. Envia. Pedidos. E esse ano. Né. Esse. Esse. Esse dezembro. Não foi tão. Tão forte. Como o ano passado. Ano passado. A gente teve o dobro de pedidos. Foi. Foi muito bom. Ano passado. Tiveram muitos porta-moedas. É. Se você for procurar os vídeos do ano passado. Você vai ver. Tava lembrando que foram muitos porta-moedas. Muitas bolsas. E esse ano. Foi mais. Mais leve. Foi mais tranquilo. Então. Assim. É. E mesmo assim. Né. Hoje nós conseguimos pagar as últimas contas. Né. Mensais. Que foi a água. A luz. E o nosso carro. E a gente tem motivos para agradecer a Deus. Porque ele tem cuidado das nossas necessidades. Né. É. Hoje é dia. Esse vlog vai sair hoje mesmo. E. Já tá chegando. Né. Final de ano. E. O final do ano tá bem aí. Né. É. Eu tava assistindo alguns vlogs. E todo mundo tá preparando. Já o Natal. Ano novo. E a gente ainda não preparou nada. Né. É. Porque a gente tem nossas prioridades. Né. Que é. Nossos compromissos. Que é pagar. As contas mensais. Né. E isso pra nós é prioridade. Né. Não sobrou. Pra gente. Sabe. Planejar. Não sobrou. Mas. Nós somos gratos ao Senhor. Porque até aqui. Ele tem me sustentado. Tem cuidado de nós. E eu sou muito grata ao Senhor. Por poder compartilhar. Né. Nosso testemunho com você. É. Muito grata ao Senhor. Porque ele tem. Cuidado do meu lar. Cuidado da minha família. Cuidado de mim. Né. É. Esse ano foi muito marcante pra mim. Porque eu fiquei. É. Eu tive. Assim. Muita preocupação com a minha saúde. Né. Passei aí um susto. E graças a Deus o Senhor. Restituiu a minha saúde. E restituiu também a minha forma. É. Mudou a minha forma de pensar. Né. É. Sobre me alimentar melhor. Sobre. É. O autocuidado. Então. Isso tudo é motivo de gratidão. Né. Agora eu vou finalizar esse vlog. Vou. Amanhã ao Luíde. Vou. Me tomar um banho. Né. E vou editar esse vídeo. Pra já postar aqui no canal. Os vídeos estão saindo assim. Bem. Né. Bem caseiros. Bem simples. E é a forma que eu gravo mesmo. Nossos vlogs. Eles estão assim. E essa é a nossa forma. Né. De poder compartilhar com você. Um pouquinho da nossa rotina. Espero. Espero realmente que você esteja gostando. É. De estar aqui conosco. Sou muito grata ao Senhor. Por você aqui. Pela sua companhia. Né. Todos. Quando eu estou gravando. É. O pouquinho que eu gravo. Eu sei que eu estou gravando. Para compartilhar com você. Não é um celular. Que eu estou simplesmente filmando alguma coisa. Não. Eu estou gravando para minha amiga assistir depois. Então. Isso me anima até durante o dia. Né. É. Não consegui ainda fazer uma faxina na casa. Mas ainda vai ter a faxina no final do ano. Né. Eu e Isaías vão fazer uma faxina bem boa. Aqui embaixo. Lá em cima também. Está precisando muito de uma faxina. É. Esse aqui. Esse aqui. Que eu estou fazendo. É o penúltimo trabalho. Tem. Tem só mais dois. Que é os estojos. Que eu até mostrei aqui. E tem umas bolsas também. Pouca coisa. É 20 estojos. E 14 bolsas. Então. Assim. Depois desses dois pedidos. Não tem mais nenhum. Agora em dezembro. Então. Eu vou ter um tempinho. Né. Para fazer a faxina no final do ano. E para esperar o ano novo chegar. Né. É. Crendo que o Senhor tem coisas novas. A revelar a nós. Né. Então. Nós só precisamos confiar no Senhor. E descansar no seu cuidado. Se você gostou desse vídeo. Não esquece do teu joinha. Se inscreve aqui no canal. Se você não. Não foi inscrito. Para fazer parte da nossa família. E a gente volta no próximo vlog. Deus te abençoe. Abençoe tua casa. A paz do Senhor. Tchau. Gratidão gera milagres. Cuida amiga. O Luiz está por ali ainda.